Música E o Tô na Mídia TV ficou parado alguns dias, desatualizado porque eu estive doente, estou com um problema muito sério de estômago e a diabetes minha está altíssima. E além disso também estou com um problema no coração, já estou com um problema de visão, já não consigo realmente enxergar mais nada, o negócio está bem complicado, eu não estou conseguindo sair durante o dia mais, a luz está me prejudicando muito e a cirurgia está para chegar e não sai, mas isso é a coisa que temos que esperar. Quero pedir desculpa a todas as pessoas que realmente curtem o Tô na Mídia TV, aqui pela internet, mas agora estou colocando tudo em dia, estou com 10 matérias atrasadas, mas a partir desse momento, hoje é dia 10, mas agora está, consegui botar tudo em ordem. Então agora vocês vão estar com a matéria do dia 15 de novembro no feriadão, lá no Paris Club, com o meu amigo Moretti, fazendo uma festa maravilhosa e é isso aí, vamos aí que tem muita coisa aí para mostrar para vocês. Falou pessoal, e eu fui! Música 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 Música